Pega dois aqui em cima, eu to miadão. Aqui é o paladão. Tentando avançar, relaxa. 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 Bora! Cadê? Acho que não dá tempo. Tentando avançar, relaxa. A bomba foi cativada, o inimigo venceu. Puta! Tentando avançar, relaxa. Tentando avançar, relaxa. Tentando avançar, relaxa. Dequei. Já Jadi não morreu não. Onde? Rebonda o municão! O desativador foi recuperado Vai lá no pingue aí, Isaac O que viu? Tá aqui na frente Meu pingue amarelo Ele tem a madrela É nosso? Porra! Caralho Fumar no cu Para nós Quem é? Porra! O que dá 54 anos? Está na feosta Está na feosta Isso é awesome Eu sou o mestre dos magos. Repondo o carregador novo. Planta aqui, guarda a porta. Tá. Desativamento de bomba iniciado. Desativamento de bomba iniciado. Boa, boa. Um agente aliado, o restante. Caralho. Repondo a munição. Ativando o jammer. Peguei um aqui em cima. Um. Dois. Tinha ataminada, hein? Desativador pronto e ativado. Tá direito aqui. Tá na salinha. Metade da vida. Só segura, só segura. Tira a cara. Tira a cara. Tira a cara. Boa. Você quase tomou o bocão dele ali. E aí você nem viu né? Eu ouvi, eu ouvi. Seixi. Ui! Ui! Cboca aqui, só. Só, 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 só. Cboca, só. Muita um. E aí? eu vou com a escada base Atau, senta e você tem outro Outro Atau 5 segundos restantes Da esquerda A esquerda Atau Nem fudendo Meu Deus Meu Deus Ele tá tirando! Olha isso! Ele tá desequilizado Ninguém bug? Eu tô com direita aí, Betinho Com direita, com direita Corre, corre, corre Tá indo aí Bora! Preca não, pai Diana L É aí, mano! Acabei de me morrer Testa um agente inimigo vivo Olha o clutch bem Vai lá do bomb Vai lá do bomb Inca Olha a porta lá dentro Que oposição foi jogando Vai lá, o ultimo tá lá Aqui em cima Aqui na maus! Vem lá mais! Pra todos os clipados, estão aqui no outro lado Na maus Eu mostro pro pessoal Vire na esquerda aí Vire na esquerda aí do balcão Preparo, pecai Loco, loco, loco Estamos na minha mão É um cara branco agora Amadores! Explosão sequencial ativada. Tá? Tá. Está indo. Está indo, está indo. Abriu, 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 abriu. Tira, tira, tira! De onde? A porta vem do velho, velho. 15 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 5 segundos. Resta um agente das forças inimigas. O tempo acabou. O fogo na porta do fogo. O fogo na porta do fogo. O fogo no fogo. O fogo no fogo. O fogo no fogo. O fogo. O fogo. Por que os fizescados? O fogo. A janela vira. O fogo. O fogo. O fogo. O fogo. O ativador localizado O que você mora? Vem cá! 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 Vem cá!